Você tá precisando de alguns apps pra te ajudar a se organizar e ser mais produtivo? Então fica por aqui porque o episódio de hoje do Diolino Accept Showcase vai te mostrar vários deles Além de apps pra você proteger os seus dados, desenvolver games e muito mais Esse conteúdo só é possível graças ao apoio da SEMrush, uma plataforma de marketing digital que pode te ajudar a ser mais produtivo no seu trabalho e na sua empresa Especialmente se a sua missão for marcar presença na internet com o seu site ou com os seus serviços É uma ferramenta completa que permite que você faça auditoria de domínios, mapeando erros e que também sugere soluções São mais de 50 ferramentas pra análise que podem te dar uma força na hora de criar estratégias de SEO e de marketing de conteúdo A gente usa muito SEMrush no dia a dia do Diolino, que com certeza pode ser útil pra você também Então é só conferir o link que eu deixo aqui na descrição pra saber mais Você acredita que a gente já mostrou mais de 100 aplicativos diferentes pra atividades diversas aqui no Diolino Accept Showcase? Pois é, depois eu te conto como você pode fazer pra conhecer todos esses aplicativos Os aplicativos do vídeo de hoje foram sugeridos pela galera que segue a gente lá no Instagram Então muito obrigado a todo mundo que colaborou na enquete Aproveita e me segue por lá também E caso você não saiba, o Diolino que também tem um Instagram parte É só procurar por arroba Diolinux por lá Primeiro app da nossa lista é pra você que precisa de uma força pra tomar notas No melhor estilo Evernote Mas com um app que permite maior controle sobre os seus dados E não requer necessariamente uma assinatura Esse aqui é o Joplin Ele funciona como um grande bloco de notas Ele tem integração com o app Clipper via extensão pro seu browser Ou seja, ele permite que você salve páginas da internet pra ler depois Ou usar como referências aí nas suas notas Você pode criar cadernos com assuntos diferentes E uma das coisas mais legais assim que ele tem, na minha opinião É que você pode manter os seus arquivos apenas localmente Ou caso você queira, dá pra sincronizar utilizando diversos serviços de cloud Mantendo sob o seu controle da forma com que você preferir O software é gratuito e tem versões pra todos os sistemas operacionais Incluindo dispositivos móveis, o que melhora a integração ainda mais Pra você que é um pouco mais avançado, digamos assim Dá até pra você rodar um servidor Joplin você mesmo Se você quiser e colocar os seus arquivos em sincronia com o seu próprio servidor Agora, se você precisar organizar um projeto ou uma ideia Seja pra você mesmo ter maior clareza sobre o assunto Ou pra explicar pra alguém Uma das melhores formas é utilizar um app de mapas mentais A gente já mostrou alguns diferentes aqui nesse quadro Mas o Freeplane é novidade, ainda não tinha aparecido Ele é bem simples e sem muitas firulas E é por isso que ele pode ser exatamente o que você estava procurando Ele é leve, gratuito, multiplataforma Só baixar e começar a utilizar E falando em tipos de apps que já apareceram por aqui Um dos tipos que mais apareceu aqui no canal nesse quadro O que vocês curtem muito são editores de texto Markdown E eu achei esse aqui particularmente bom Ele se chama Zettler Eu acho que é assim que se pronuncia E é um app open source gratuito para todos os sistemas operacionais Além de suportar vários formatos e linguagens diferentes Ele tem ferramentas para facilitar a integração de elementos comuns ali do Markdown Como formatação de texto, inserção de links, de imagens e coisas assim O que eu acho mais legal é que ao mesmo tempo que você escreve em Markdown O texto é formatado que te ajuda a visualizar as coisas Sem esconder os caracteres da formatação Isso faz com que você possa compreender exatamente os efeitos da sua edição Além de ter um vislumbre de como vai ficar no final o texto Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu lembro de sempre estar no backlog aqui na minha vida É criar um game Claro, conforme o tempo foi passando Eu fui entendendo melhor o cenário de desenvolvimento Eu percebi que não é tão simples assim Quanto eu achava quando eu era criança criar um jogo Mas hoje em dia o acesso a ferramentas para desenvolvimento de jogos é bem mais simples também Existem muitos tutoriais E existe o YouTube Que tem recursos infinitos para você aprender praticamente qualquer coisa Se você também já pensou em desenvolver um game Talvez vá curtir a Goldot Engine Uma ferramenta completa para desenvolver jogos em 2D e 3D Que muitos estúdios profissionais usam Mas é completamente acessível para novatos também Sendo muito querida de desenvolvedores indie especialmente Na página da Goldot você consegue ver um showcase com vários games que foram feitos usando a Engine Com vários projetos artísticos incríveis Então vamos dizer que você criou um super projeto Talvez seja legal trancafiar ele em um lugar seguro E garantir que a sua grande ideia Ou aquele documento importante Não fique completamente exposto Você pode utilizar um app chamado VeraCrypt para isso No episódio de abril desse ano do app Showcase Eu mostrei um app chamado Cryptomator Que tem uma pegada até que parecida do VeraCrypt Se você já tinha curtido aquele Talvez você curta esse aqui também E olha, para ser sincero, não é a primeira vez que eu falo do VeraCrypt Lá em 2017 eu fiz um vídeo explicando como o software funcionava em detalhes Então apesar da qualidade inferior na gravação do vídeo O conteúdo é ainda válido Basicamente o que o VeraCrypt faz é permitir que você crie unidades virtuais criptografadas por senha Como se fossem pendrives virtuais que você monta e desmonta Essas pastas não aparecem no sistema A menos que você monte elas e descriptografe usando as suas credenciais Qualquer pessoa que tentar resgatar esses arquivos sem uma chave Não vai conseguir ver absolutamente nada Eu gosto desses apps porque eles são uma forma menos agressiva, digamos assim De proteger alguns dados importantes ao invés de criptografar o disco inteiro Como muitos sistemas operacionais permitem que você faça hoje em dia Mas tudo são alternativas Infelizmente você tem várias Então você pode escolher qual modelo você preferir Vamos voltar a falar de produtividade novamente E eu tenho mais dois apps muito legais para você conhecer Mas antes um agradecimento ao nosso apoiador Senibox Com o Senibox você pode ter de volta sanidade na caixa de entrada do seu e-mail Os bots do Senibox ajudam você a se livrar do spam Organizar suas mensagens e tirar do caminho as coisas que não são tão importantes assim Deixando somente o que você precisa ver Você pode até treinar os bots para eles terem comportamentos específicos Em relação a algumas mensagens O Senibox oferece esse serviço para grandes empresas Como Coca-Cola, Adidas, LinkedIn desde 2010 E você pode testar o serviço acessando senibox.com.br E aí você recebe 25 dólares de crédito para testar ele com qualquer meio que você tenha Tecnicamente o Senibox é um app de produtividade também Mas o próximo da lista não só um app de produtividade Mas ele é um dos que são convencidos em relação a isso O super produtividade pode ser uma ferramenta interessante para você que está querendo organizar Um sprint de atividades, quem sabe Claro, você pode colocar listas de todos os tipos nele Mas, por exemplo, a ideia é que você possa colocar tarefas que precisam ser feitas em uma determinada ordem E programar suas pausas e intervalos Cronometrando ali o tempo O app ainda tem várias características muito bem pensadas Que são ligadas ao psicológico até Para te ajudar a completar as suas atividades De repente é um empurrãozinho que você está precisando Por exemplo, toda vez que você conclui uma tarefa Ele reproduz um som recompensador E que aos poucos fica associado com essa sensação de concluir uma atividade E tem até um botão para você apertar caso você esteja procrastinando O que te ajuda a entender melhor os mecanismos por trás da procrastinação Quando você conhece as coisas assim Você tem maior chance de ter um autocontrole O app também tem várias opções para você criar projetos diferentes E trabalhar eles de forma individual É um software bem simples, com poucas opções Eu gostei muito, bem direto ao ponto E falando em apps de listas Outra boa opção para você programar suas atividades É o TikTik Você já ouviu falar? O TikTik é uma suite de produtividade Que engloba várias coisas diferentes E ferramentas complementares Para te ajudar a fazer mais com o seu tempo Ele tem uma sessão de tarefas E assim como o ToDoist Ele suporta tarefas contextuais e agendadas Você pode escrever algo como Comprar comida no próximo sábado E ele vai entender que deve agendar isso para o próximo sábado Você também pode clicar no calendário Que existe ali do lado Para escolher uma data para atividade Se quiser com opções para repetir a atividade toda semana Todo dia ou qualquer rotina que você queira criar Além de definir aí lembretes O TikTik tem apps para você baixar Ou você pode utilizar ele diretamente pelo navegador Ele não é completamente grátis Infelizmente existem algumas funções bem legais Que estão por trás da versão Premium Que custa pouco mais de 27 dólares por ano Que é um valor bem pagável Se você curtir as ferramentas de produtividade que ele tem Juntamente com as listas de tarefas que o TikTik oferece Tem um calendário com as suas atividades Uma ferramenta para te ajudar a criar novos hábitos E até uma matriz de Eisenhower Para você organizar as suas tarefas de forma prioritária O TikTik ainda tem um Pomodoro Timer para você utilizar Que já é integrado com a aplicação E tem várias configurações de aparência Olha, eu sou bem habituado ao Tdoist Mas eu confesso que o TikTik chamou a minha atenção Então eu estou pensando em fazer uma tentativa aqui Dentro do meu workflow E você, qual app você curtiu mais? Já conhecia todos eles? Tem alguma sugestão de app aqui para o nosso quadro? É só comentar aqui embaixo E para você que quer descobrir mais os aplicativos Que a gente já mostrou aqui É só conferir alguns desses vídeos Eu vou deixar a playlist para você acompanhar Muito obrigado a quem viu até o final Fiquem bem e até a próxima Falou!